a gente está com um problema técnico as meninas comem nesta mesinha só que ela fica posicionada aqui no lado da cozinha e o nosso diretor quer mudar de lugar e as meninas não querem pode pode mudar sua mesinha de lugar não não pode diretor pode não diretor pode vir com essas câmeras não adianta nada é que é onde é ali que a gente vai por ali tudo bem não tem problema tá elas que mandam aqui